Agora eu sei aonde isso vai parar Não haverá mais motivos para sofrer E só Deus nessa vida pode me julgar E nem um ser humano vai compreender Suave, satisfação, freestyle na semana Tá letra nessa peita, derrota igual anagrama Vai ser cortado e olha só já quem diria Quando eu faço esse verso se é resto de hipocrisia Vou chegando, é dessa forma Tranquilidade irmão, eu faço um freestyle em alta forma É forma, eu faço uma formatação Tranquilidade, pois o verso que eu faço é uma expressão Ativa, que desativa o seu neurônio E por isso que eu te mando pra camada de ozônio Talvez eu faça um freestyle que propago Te mando lá pro ozônio e você fica lá no vácuo E aí do rap? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Boa noite pra todo mundo aí família, certo? Pedi a excelência ao poeta na humildade Aê! Na moral Ó, ó, é tipo assim irmão Ó, aê Cê falou que eu sou resto de hipocrisia irmão Só que o número de hipocrisia Só tá em multiplicação Só que cê não entendeu a ironia Se um dia for pra mim ser resto Eu vou ser resto de ideologia Aê! Tranquilão Sempre aqui fazendo fio de coração Cê não entendeu, demorou meu mano É porque o nível de burrice que MC tá multiplicando Aê! Demolou, então vamo lá Firmeza que o hip hop aqui vai imperar Com essas rimas cê faz o hip hop afundar Eu não sou o titanique Então eu vou fazer ele se salvar Vamos lá, família! Barulho para as rimas do Oclinhos do Rap! 1 a 0 do Rap, recomece, filho! Aê, na moral, é tipo assim, ó... Ó, 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 ó... Aê, esse daqui é o Oclinhos, tá tranquilão Só que fazendo o freestyle eu sempre rimei de coração Aê, é um conselho pra plateia Esse daqui é o Oclinhos, mas cês tão vendo o grau das minhas ideias UOOOOO! Eu tô sempre ligeiro fazendo freestyle na rima que é bem cabreiro Se é afus, demorou, tá tranquilão Oclinhos pagando de MC? Isso daí é uma puta armação UOOOOO! Eu tô fazendo o freestyle eu sempre canto com amor É, pique sua camisa, as ideias incendeia Vou cortar seu pedaço e fazer um banquete na ceia UOOOOO! E aí, ó, que um tá maluco, rapaz? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Aê! Ei, ei, ei! Aê, tô tranquilão, isso aqui não é frio e nem frozen Tranquilidade é pique, hang, lozen Sabe por que na parada hoje vocês showzen? Por que isso daqui pra Jack já não tem roses? Ih, vai ser igual Titanic ou quebrada Fazendo o meu freestyle dessa rima improvisada Olha só como eu faço a minha rima picarcária Você fala de armação, armação desnecessárias Cê vai ver como que eu faço no compasso Fazendo o meu freestyle é pesado é o retrato Só que eu faço minha rima nessa guerra é o artefato Multiplicação de lente pronto pro contato UOOOOO! E aí sim, família! Vamo lá, vamo lá! Barulho para as rimas do Rapper! Rocklinhos! Dois dedos do Rapper! Palmas pro Rocklinhos aí, família!